Perder daqui a pouco, no regresso às origens, um orçamento participativo é forma de democracia direta em que a população é chamada a pronunciar-se sobre o destino a dar a uma parte do orçamento, a uma parte da verba da autarquia. Ao que tudo indica, a crise e as dificuldades financeiras não implicaram uma redução do número de orçamentos participativos nos municípios portugueses. Uma das primeiras autarquias no país a apostar no orçamento participativo foi a de Cascais. A caminho do terceiro ano, recebe cada vez mais propostas da população. Entre 2011 e 2012, a autarquia disponibilizou mais de 4 milhões e 500 mil euros para levar a cabo as obras sugeridas pelos moradores. Dos vários projetos apresentados, sete estão concluídos, como nos dá conta o repórter João Ramalhinho. Num espaço que antes estava cheio de lixo, de muito entulho, com a denuição de barracas, graças ao orçamento participativo de Cascais, o cenário mudou radicalmente. Foi construído o Parque Infantil Inclusivo do Pinhal dos Navegadores, nas Fontainhas, preparado para receber crianças com deficiência. Gonçalo Andrade é um dos responsáveis pelo projeto que foi aprovado pela população e Câmara Municipal de Cascais em 2011. Temos equipamentos onde a cadeira de rodas até pode não lá chegar, mas tem equipamentos onde a cadeira de rodas lá chega, pode ser utilizado, tem uma roda que gira de uma forma muito interessante e que é invulgar, onde as crianças se dão, por isso, porque as crianças até com deficiência chegam ali e têm um movimento que é relativamente lento, mas que anima um pouco. Têm os baloiços também, um com uma cesta e outro simples e normal, e depois têm alguns equipamentos que é só de baloiço. Têm um escorregazinho também, têm um daquelas multifunções em que se pode mexer e rodar e aprender e escalar e subir e descer, porque aqui a intenção é virem famílias, é virem pessoas de Cascais, de fora, utilizar todo este parque. O projeto do Parque Infantil do Penhal dos Navegadores, que foi depois acrescentado com dois parques de estacionamento, zonas verdes e hortas sociais, é apenas um dos sete já concluídos pelo Orçamento Participativo de 2011, de ano para ano. São apresentados cada vez mais projetos pelos munícipes, como adianta a Antena 1, o vereador Nuno Pitera Lopes. Dos de 2011, dos 30 projetos, 12 saíram vencedores, sendo que sete já estão concluídos e inaugurados, três encontram-se em fase de execução e dois estão para arrancar brevemente. Em 2012 tivemos, dos 32, 16 projetos vencedores, dos quais 11 deles já têm o projeto elaborado. Estamos a discutir o projeto com os proponentes e quatro deles já estão em contratação pública e um, inclusivamente, já em execução. Para este ano temos 105 propostas apresentadas, das quais 47 já se encontram aprovadas em validação técnica. O Orçamento Participativo resultou também na construção do skatepark ou a instalação de tulos nos recreios de várias escolas do Conselho. A aposta da população é cada vez mais nos projetos de proximidade ou propostas na área da mobilidade e pequenos espaços verdes. Entre 2011 e 2012, a Câmara Municipal de Cascais disponibilizou 4,6 milhões de euros para obras sugeridas pela população. E este ano a Câmara de Cascais recebeu mais de uma centena de propostas a juntar a vários projetos já em execução. O Conselho...